Música Vivemos tempos sombrios, muito sombrios. Invasão na sede do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Invasão na Escola Nacional Florestan Fernandes. Invasão nas escolas de ensino médio em muitos estados. A prisão de Guilherme Boulos, membro da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Pé. Violência contra a oposição democrática ao manifestar-se na rua. Episódios todos perpetrados por Alexandre de Moraes. E esta figura exótica a indicada agora para o Supremo Tribunal Federal. Esses fatos configuram, por extensão, todo um governo repressor. Governo atrelado, por sinal, ao neoliberalismo, com sua escandalosa concentração da riqueza. O que vem desgraçando os pobres de todo o mundo. Mesmo de exceção, o governo que está aí foi posto e continua amparado pelo Ministério Público e, de resto, pelo Supremo Tribunal Federal. Dois pesos e duas medidas. É esse Supremo que temos, ressalvadas poucas exceções. Coerente com seu passado à época do regime militar. O mesmo Supremo propiciou a reversão da nossa democracia. Não impediu que Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, e réu na Corte, instaurasse o processo de imposto. Dizia você. Íntegra. Eleita pelo voto popular. Dilma foi afastada definitivamente no Senado. O golpe estava consumado. Não há como ficar calado. Obrigado. É fácil se fazer manifestação num governo democrático como esse. Como o atual. Diga. Como o atual. Que permite momentos de, inclusive, reconhecimento. Porque aqui não vale a política ou o posicionamento político. Vale o valor do literato, do escritor. É uma obra política. Mas não é patinária, amigo. Você é um cara brigante, você pode se pôr à altura. Respeita. Olha, eu só peço a você que tem educação. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Nós respeitamos aqui o que o agraciado dissesse o que quisesse e imaginasse. E isto é próprio da democracia. Se você não entende a democracia como também o respeito ao que pensa diferente de você. E foi isso que nós viemos aqui fazer. E ele assim não entendeu. É assim ele não entendeu. Ele... Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Isso é democracia. É debate. Não é debate. Se for a parte do debate, o debate está aberto. Eu quero aqui dizer que estou aqui representando um governo que veio agraciar. O prêmio é maior. O prêmio é da literatura. O prêmio é da literatura. O prêmio é da literatura. E por isso mesmo o ministro da cultura do governo veio trazer o prêmio. E que ele aceitou. E que vocês estão aqui querendo impedir. Vocês sim querem impedir o que nós falemos. Vocês querem impedir. Vocês querem impedir. Mas não vão. Esse histrionismo oposicionista evidentemente tem seus dias contados. Até porque não vai haver volta Dilma. Vocês não têm condições. Eu não acredito porque volta Dilma. Vocês não gritam. Quero aqui dizer que o Raduã, pela sua obra, não merecia isso de vocês. Merecia sim o que o governo brasileiro está lhe dando. Galatão junto com o governo português. Não apenas o Galatão e o escritor, mas também o prêmio pecuniário que ele recebeu. E... O governo e o Nelson. Eсе o governo! Little-língue! Obrigado! 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 Obrigado!